Vamos lá, vamos falar sobre melhores opções de inicialização para o CS2. Melhores opções de inicialização do CS2. Lista completa e um guia para 2024. Seja para melhorar o desempenho, ajustar as configurações visuais ou afinar mecânicas de jogo, as opções de inicialização do CS2 estão aqui para salvar o dia e poupar tempo, permitindo que você entre direto no jogo sem precisar mexer nas configurações. Mas para isso precisamos entender o que são as opções de inicialização do CS2. As opções de inicialização do CS2 são comandos semelhantes aos comandos de console. Basicamente aqueles comandos que a gente entra dentro do jogo, né? E digita lá, dá enter e aplica o comando. É quase a mesma coisa. Eles substituem as configurações internas do jogo, proporcionando uma solução fácil para problemas de compatibilidade e certos problemas de desempenho. As opções de inicialização do CS2 podem ser editadas usando o campo dedicado nas propriedades do jogo na Steam. Uma vez que você adiciona a opção de inicialização ao seu jogo, ela será executada toda vez que você jogar, até que você decida editar ou removê-la. Você pode adicionar e remover as opções de inicialização a qualquer momento. Para isso, agora precisamos entender como que a gente aplica, coloca, tira essas opções de inicialização. Aonde que é? A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir Steam. Depois você vai vir aqui em Biblioteca, depois você vai vir no ícone do Contra Strike, Propriedades. E depois vocês vão ver que em geral mesmo vai ter uma opção de inicialização para o CS2. Após isso, tendo entendimento como que funciona a opção de inicialização, agora a gente vai à lista dos comandos que a gente vai utilizar nesse vídeo. Vamos ver as opções de inicialização do CS2 que você pode tentar hoje. Hmm, 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 hmm? Ah, 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 no, 2, 3. Bro, are you really taking this stuff to Counter Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? Oh, what? Oh, thanks man, I owe you a one. Bom pessoal, basicamente nesse vídeo eu vou passar várias opções de inicialização que vão melhorar o FPS dentro do seu jogo. Basicamente o primeiro comando é o mais FPS max 0. E é nada mais ainda menos que um removedor de limite de FPS permitindo que o jogo rode ao máximo de FPS possível. Agora a gente vai de traço nojoy, traço nojoy, desativa o suporte de controle, podendo liberar um pouco mais de RAM. Essa opção do nojoy é basicamente uma opção que o Counter Strike optou em colocar dentro do jogo para quem utiliza controle. Tem a costume de jogar no controle, mas assim, não é algo que combina tanto com o Counter Strike. Acredito que 99% das pessoas não utilizam controles e para você desativar é muito simples. É só você colocar esse comando, traço menos dojoy, certo? Agora pessoal, a gente tem um comandinho um pouco mais difícil, que é basicamente esse comando aqui ó. Soft Particles Default Off. Desative a mesclagem de efeito de partículas melhorando o desempenho. Para quem não sabe, o Counter Strike 2 veio com diversas e diversas partículas dentro do jogo, que às vezes a gente não percebe em game. Mas elas são presentes. E você desativando essas opções, automaticamente vão melhorar bastante o FPS de vocês. Falando em partículas, tem um comandinho também, que é muito conhecido aí no Counter Strike 2, que é o mais r__drawparticles0. Esse comando tem quase a mesma opção do último, que é desativar as animações de partículas para melhorar o desempenho, mas com uma menor qualidade gráfica, tá bom? Se atentem a isso. Agora, seguindo para o próximo comando, a gente já pode colocar o traço rai, que define o jogo para rodar com alta prioridade nos processos do computador, potencialmente melhorando o desempenho. E bom, pessoal, por fim, se você estiver usando muitos comandos de console como opção de serialização, ou seja, comandos que começam com o mais, considero movê-los para o seu arquivo de autoexérbio. Afinal, é para isso que ele serve. Beleza. Então, depois de todos esses comandos, a gente tem basicamente uma configurações de opções de serialização, que é basicamente o seguinte. Mais FPS 0, né? Mais FPS underline max 0. O traço no join. O softparticles default off. Mais r__drawparticles 0. E o traço high para como deixar o jogo em prioridade. Tá, e agora, Dani, como que eu faço? Eu preciso salvar? Preciso iniciar alguma coisa quando eu for iniciar o jogo? Alguma coisa? Não. Só, literalmente, precisa fechar o jogo. No caso, o meu está aberto. Então, você só reabre o jogo e já vai estar tudo da forma correta, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Eu fico por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.